Música Mequê família, como diz o velho ditado, o trabalho dignifica homem Hoje 1 de maio, vamos falar do dia do trabalhador, bora lá Depois de deixar a senhora em casa, a fazer as que não viam cota reclamar Bom dia, muito bom dia Como é que está a tua saúde? A minha saúde vai bem sempre a vós Como é que, tem noção quando é que se assinou o dia do trabalhador? Esse seguinte dia do trabalhador, nós todos gostamos do dia do trabalhador Eles todos gostam de trabalhar Nós gostamos muito da nossa riqueza Para não ser A nossa riqueza tem que vencer Juntamente com os trabalhadores Também nós temos que manter o preço O problema que nós temos é sobre a comida A alimentação é que está muito caro Bem, o dia do trabalhador se assinala no dia 1 de maio É maio? Eu vim saber de ti hoje Ah, ok Bem, o dia do trabalhador se assinala no dia 1 de maio E a um dia? Maio Irmão, vai comprar Quando é que se assinala o dia do trabalhador? Nós trabalhadores aqui, nós estamos a trabalhar mal Só que nós também dependemos daqui Nós trabalhava em Luanda Só que aqui Nós dependemos também do mercado Que nós estamos a trabalhar Um trabalho de trabalhador Quando é que se assinala o dia do trabalhador? Que tipo de trabalhador? Dia internacional do trabalhador Qual é o dia internacional? O dia internacional do trabalhador? O dia internacional dos trabalhadores aqui estão a trabalhar Mas ali é o salário e tudo Não estamos a ver a coisa necessária Desses que nós podemos trabalhar aqui Um dia do trabalhador Provavelmente não sei quanto é que é Mas é pelas minhas faculdades mentais Daqui a pouco nós vamos decorrer As nossas festas de festivais Mas quando é que se assinala o dia do trabalhador? É assim, o dia do trabalhador Façam até dia 30 Até dia 31 Até dia 32 Todos já tens O dinheiro deles nas mãos Dia 1 de maio Mãe, Canaua? Canaua, meu nome é Eu não aguento Continuo de Canaua Como é que está a correr hoje o trabalho? Meu trabalho é mesmo assim Comprar Estamos a vender gasoso aqui Sangue, água Mas na loja todas as coisas estão caras E só estamos a conseguir Para conseguir um 200, 300 Para comprar mesmo Arroz para as crianças Senão o trabalho está a correr bem O lucro não estamos a ver O trabalho está a correr bem O lucro não está a vender? Não, estamos a vender As coisas estão muito caras Estamos a comprar muito caro E o lucro é pouco Hoje é dia 1 de maio Dia Internacional do Trabalhador O que é que a mãe tem a dizer sobre esse dia? Não, esse dia é feliz Hoje vamos dar graças a Deus Chegamos nesse dia É nosso dia de trabalho Como o trabalho não fala que tem que ser no governo Vender na praça Ir na lavra Tudo é trabalho Então já agradecemos muito Trabalha Não me dá confiança Sim, esse dia Eu gosto de correr bem Estamos vendendo bem De calma pai Não tem problema Sempre andam vendendo mesmo aqui Sem discutir sans pai Esse dia está bonito Dia dos Trabalhadores Nós todos ficamos a gostar desse dia Porque é dia dos trabalhadores Quando é que se assinou o dia dos trabalhadores? Ano 2006 Dia, dia, não é o ano? Dia 7 de maio Dia 7 de maio? Sim, obrigado Claro, hoje é dia 1 de maio Dia 1 do Trabalhador É um dia Apesar que a sociedade Ou cá O município Tem vindo de Ano Muleve É um dia que enaltece o trabalhador É bom quando alguém Como trabalhador Tem o seu próprio dia O dia do trabalhador Isso enaltece Isso mete a gente mais alegre E mais feliz E seria bom que um dia um do trabalhador Tivesse atividade de trabalhadores Cada trabalhador Vinha e metia em posição O seu trabalho A sua dedicação Do seu trabalho Isso é muito bom É dia do trabalhador? Sim O que é que tem a dizer sobre isso? Não temos nada a fazer Hoje é dia dos trabalhadores Estamos aqui no mercado A vender Para ver os cedores O que é que nos dá Como é que não tem nada para fazer Se você está aqui a trabalhar? Ou isso não é trabalho? É o trabalho Sim Achas que não é um trabalho digno? Não, não é um trabalho O pai Onde vem o pão De cada dia de mim E fazes a profissão do teu sonho? Papá Essa é a profissão do teu sonho? Não Qual é a profissão do teu sonho? Não estou percebendo Qual é a profissão do teu sonho? Aquele trabalho que você deseja fazer um dia? Eu sei Voltando a trabalhar Um dia Eu jurei me dar Um trabalho forçado a refazer Tipo o que? Depende Achas que o trabalho é só no governo? Não, não Tudo que A pessoa pode fazer É um trabalho Para poder ajudar a família em casa Mesmo um negócio Mesmo fazer qualquer coisa Assim Para poder dignificar Que o homem trabalha É um trabalho Acha que existe um trabalho Que não é digno? Trabalho que não é digno Não é trabalho Todo trabalho é digno Na verdade O trabalho que não é digno Não é trabalho Porque tudo que Traz nosso ganha-pão Há uma remuneração Há um esforço Depois há uma remuneração É um trabalho Então é digno Que não é digno É aquele trabalho Que a gente chama Um chama de trabalho Mas não é Que é roubar Furtar coisas alheias Isso não é um trabalho Isso é um crime Qual é o trabalho Que o pai acha Que não é digno O trabalho O trabalho que eu faço O trabalho Que eu estou a ver O trabalho aí O governador está Arranjado Não, não Do governador não O trabalho que não é digno De se fazer O trabalho que eu quero Eu sou operador Eu quero para mim ter Para me arranjar A minha estrada Luanda A Malanja Até Saurimo E agora Eu sou operador Do cilindro E eu quero Para mim trabalhar Eu tenho documento E tudo Não, esse dia Eu agradeço muito Desse dia Porque é um dia De trabalho Eu preciso Nós todos Temos que começarmos Uma coisa Com o nosso trabalho Porque é um dia De trabalho Não aceita Mano Ser com a jiga Bumba Bumba Parar E conversar Não aceita Mano Ser com o Nanga Hoje eu tenho Popó Trabalhei Não me olhe A sombra Bumba Também Hoje eu sou Doutor Estudei Não me olhe A sombra Bumba Bumba